Rádio Câmara no ar, convidados especiais debatendo os assuntos do nosso dia a dia. No ar, na Rádio Câmara Sorocada. Aqui na Rádio Câmara, um grande abraço, é o Rádio Câmara no ar que está enfocando uma visita muito especial. Daqui a pouquinho nós vamos ao ar pela TV Câmara e também será transmitido aqui pela Rádio Câmara, com uma palestra do professor mestre Pedro Gimenez, que vai falar sobre liderança. Eu aproveito para convidar você que está nos assistindo aqui pelo Facebook e também você que nos acompanha através das ondas do rádio aí na Rádio Câmara, para assistir essa palestra que começa daqui a pouquinho às cinco e meia da tarde. Mas nós já temos aqui a presença do professor mestre Pedro Gimenez. Professor, muito obrigado por estar junto com a gente aqui na Rádio Câmara, nesse Rádio Câmara no ar. E às vezes as pessoas falam assim, Anderson, nós estamos em época de pandemia, está difícil manter o emprego e você em falar de liderança. Imagina que eu vou ser promovido lá na minha empresa. Quando muito eu consigo segurar minha vaga de emprego? É assim que pensa? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e realmente isso que você falou é um senso comum, né? Boa parte das pessoas tem essa visão, mas que acaba sendo um grande engano, né, Anderson? Porque nós vivemos um momento, em momentos de crise como esse que nós estamos passando, é um momento onde a oferta de pessoas no mercado de trabalho é muito maior, né? Ou seja, a demanda, o volume de pessoas querendo emprego é muito maior do que a oferta de emprego. Quando isso acontece, os empregadores acabam sempre escolhendo os melhores, acabam escolhendo os mais qualificados, acabam escolhendo aquelas pessoas que realmente vão agregar no seu negócio. Então, veja, esse pensamento, mais uma vez, é equivocado nesse sentido, porque em épocas que você tem muito emprego, muita oferta de emprego, as empresas acabam pegando pessoas que não têm tanta qualificação, que não têm um pensamento tão ideal para aquele momento da empresa. Agora, nesse momento, eu tenho como escolher, né? Eu tenho como escolher, tem gente muito boa, muito qualificada, sem emprego. Então, na verdade, tem que se pensar assim, mesmo que eu nunca seja líder, eu tenho que pensar como um líder. conversando aqui com o professor Pedro Gimenez, daqui a pouco a nossa entrevista ao vivo, na verdade, daqui a pouco a nossa palestra, a palestra do professor Pedro lá na TV Câmara, no plenário educação pela Escola do Legislativo. queria mandar um abraço aqui para a Helene Farias, está mandando boa tarde, Helene. Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pelo seu carinho. Se alguém quiser fazer uma pergunta para o Pedro, nós vamos ter um rápido contato aqui, depois vamos para a TV, também pelo Facebook e a gente vai poder estar esclarecendo alguma dúvida lá. Mas se alguém tiver alguma pergunta aqui, fique à vontade. Pedro Gimenez, meu querido professor, amigo, uma pessoa que eu admiro assim, de forma muito profunda. Esses dias eu estava lendo, eu gosto muito de ler personalidades da história e eu, por conta daquela série The Crow lá do Netflix, eu e eu já tinha visitado, inclusive, o bunker do Winston Churchill, eu sempre tive, tem dois, duas personalidades políticas internacionais que me chamam muito a atenção. Nos Estados Unidos é Abraham Lincoln e no Reino Unido é o Winston Churchill. E eu estava lendo algumas coisas sobre o Winston Churchill e tal e ele tem uma frase célebre que ele fala assim, olha, a humanidade só caminha positivamente a passos largos em época de crise. Isso ele falava por conta da gestão que ele fez no Reino Unido na Segunda Guerra Mundial. Ele foi o grande homem da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. E ele falava que a Segunda Guerra Mundial era uma oportunidade de crescimento. A gente pode pensar desta forma também para a pandemia, esse momento que a gente vive? Com certeza, né? Se a gente observar, a própria natureza nos dá sinais disso, né? O arco-íris ele só sai depois de uma grande chuva, de uma grande tempestade e você tem aí o arco-íris para ser contemplado, né? Realmente a Segunda Guerra Mundial e tirando todo a sua, todo o seu lado trágico de milhões de pessoas que foram, tiveram suas vidas ceifadas, enfim, tudo que causou de mal para a humanidade, mas tem o aspecto positivo, né? Quando a gente olha mercadologicamente o mundo pós-Segunda Guerra, houve um crescimento absurdo, fantástico, né? As empresas tiveram que se reinventar. O Japão, ele surge a partir da Segunda Guerra. Se você pegar a história do Japão, você vai ver que os produtos japoneses, até meados dos anos 60, eles eram mais discriminados que eram os produtos chineses há pouco tempo. Peraí, mas mesmo com a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, eles surgem a partir desta situação devastadora? Principalmente por causa disso, né? Porque você imagine assim, Japão, uma ilha destruído, as empresas no primeiro momento, elas tinham que voltar a produzir, porque precisava entrar de dinheiro no país, então elas começaram a produzir. E produzir sem tanta qualidade, mas em volume. E para produzir em volume, então, eles desenvolveram técnicas de produção, de rapidez de produção. Bom, a partir de... Esse foi o marco, esse foi o primeiro momento, que é o caso que está acontecendo na China. No segundo momento, eles começaram a aprimorar as técnicas. No segundo momento, eles tinham que produzir volume, mas com qualidade, para começar a se diferenciar, para começar a competir com os produtos da Europa e, principalmente, os Estados Unidos. E aí, eles começam a desenvolver técnicas de qualidade, técnicas de minimizando perdas e etc. E hoje, a gente sabe, o Japão, apesar de uma ilha, com vulcões, com tsunami e tudo mais, a potência que é o Japão. A potência que é o Japão. Então, tudo isso foi consequente, foi a partir da Segunda Guerra. Então, os modelos de marketing, os modelos de mercado que a gente tem ainda hoje, foram desenvolvidos a partir da Segunda Guerra. Isso na Segunda Guerra, a gente está falando, se a gente pegar na Primeira Guerra, também não é diferente. E outros crescimentos, em termos, na própria, na área da ciência, quantas empresas não se utilizaram, né? Utilizaram das tecnologias que os países desenvolveram. Imagina a logística. A logística, ela surge na guerra, na Segunda Guerra, que o soldado estava entrincheirado e você tinha que fazer chegar até ele alimento, chegar até ele munição. Como que você faz isso? Onde que vai ser o meu depósito, o meu armazém? Isso no meio de uma guerra, com bombas caindo pra cá e pra lá. Quer dizer, então a logística deu um pulo, surge e cresce. Os projetos, os grandes projetos, as metodologias de se criar projetos surgem a partir daí. Então, é óbvio, eu não tenho dúvidas disso, que a partir da 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 equalização, né? Da gente conseguir equalizar essa pandemia, conseguir vacinar as pessoas, a gente conseguir se sentir seguro, nós vamos ter um grande crescimento em muitas áreas. Estamos conversando aqui com Pedro Gimenez, professor Pedro Gimenez, daqui a pouco na TV Câmara, Rádio Câmara e também nas nossas mídias sociais, falando sobre liderança. Tem uma palestra muito boa, que vai começar daqui a pouquinho às cinco e meia da tarde. Pedro, diante disso que você acabou de nos colocar, como é que seria o pensamento de uma pessoa de sucesso em meio a essa pandemia? Porque eu costumo dizer que, salvo raras exceções, as pessoas ficaram com muito medo desde março do ano passado. Elas estão com muito medo. Lógico que a juventude é mais destemida e tal, tem aglomerado mais, mas as pessoas têm ficado mais em casa, têm tido mais medo, o contato diminuiu e isso para o brasileiro trouxe um grande impacto. Como eu devo pensar para conseguir aproveitar esta, entre aspas, oportunidade de pandemia e crescer com a minha vida? Como fizeram, por exemplo, como você mesmo disse, na Primeira Guerra e na Segunda Guerra? Então, tem algumas, tem alguns estudiosos que são chamados aí de futurólogos, né? Essas pessoas não têm nada a ver com bola de cristal, nada disso, é baseado em ciência mesmo, né? Em pesquisa em ciência, como a Fate Popcorn, o John Naisby, que são futurólogos, tem livros. E lá atrás, eles já vinham estudando há bastante tempo e eles já tinham feito algumas, abre aspas, previsões como seria o futuro, né? E uma das previsões, olha só que coisa interessante, uma das previsões que eles haviam feito é que o ser humano, ele tem um dia a um encasulamento, né? Ficar dentro de um casulo, por isso que daí surgem os condomínios, os condomínios nada mais é do que um bunker, um lugar onde a pessoa se sente mais protegido, porque tem segurança, tem importaria, etc e tal. Bom, isso é uma tendência, toda tendência, ela oferece uma oportunidade. Então, peraí, se a pessoa quer morar num lugar onde ela chega do trabalho, entre e se sinta segura, ela vai ter menos disponibilidade ou disposição para sair. Bom, se ela tem menos disponibilidade ou disposição para sair, ela gostaria de receber as coisas na casa dela. Então, o delivery surge nesse momento. Poxa, daí, peraí, eu quero uma pizza, vou ter que botar uma roupa, vou ter que pegar meu carro, vou correr o risco. Tomar banho, porque tem gente que para tomar banho eu vou te contar. Aqui não, né? Aqui, por exemplo, o Rafa e tal, nós, a gente gosta muito de tomar banho, mas tem gente que para tomar banho eu vou te contar, Pedro Jiménez. É uma preguiça danada. Mas então, você veja, e aí surge a oportunidade, né? Então, toda tendência, ela também, ela acaba oferecendo uma oportunidade. Então, esse é o momento das empresas começarem a observar as tendências que esse momento ele proporciona, né? Quais são, que caminhos as pessoas estão optando, que nem você falou. As pessoas vão ficar com um pouco de receio, lógico, por um bom tempo as pessoas vão ter receio. Mas quais são as oportunidades, então, nesse sentido, né? O que dá para se aproveitar nesse sentido? Muitas empresas têm aproveitado isso de maneira bem eficaz. A gente vê aí, principalmente, as na área de alimentação, elas têm aproveitado isso. Farmácias também fazendo entrega, delivery. O drive-thru também voltando a se destacar, crescer, né? Até na vacinação, agora, sendo utilizado. Então, a gente começa a perceber que as empresas que estão entendendo esse momento, né? Que estão, ao invés de temer, eu vou falar isso na palestra, ao invés de temer a mudança, estão entendendo a mudança, elas estão se dando bem. Até porque, veja, nós temos uma demanda reprimida aí. Pelos próximos anos, nós vamos ter uma demanda reprimida para ser atendida muito grande. Eu imagino, pessoas que gostam de viajar, como você. Puxa vida, a hora que liberar, a pessoa... Ah, não, vou sair que nem louco. Eu vou viajar tudo que puder. Não é assim? Então, essa demanda está reprimida. Ela ainda está represada. Mas a hora que isso... Nossa, as empresas que se preparem para isso, as empresas de agências de viagem, as empresas aéreas que se preparem para atender isso. E não é só nesse sentido. Outras empresas de entretenimento, você imaginou... Se pega Las Vegas, quantas pessoas no mundo estão morrendo de vontade de Las Vegas jogar? Então, a hora que isso estiver equalizado com as vacinas, com as pessoas devidamente vacinadas, devidamente seguras, aquilo vai ser uma invasão. Então, essas empresas vão ter que estar preparadas para atender isso de uma maneira confortável, de uma maneira segura e tudo mais. Bom, esta é a nossa conversa com o professor Pedro Gimenez. Só foi um tira-gosto, porque daqui a pouco, às 5h30 da tarde, nós teremos uma palestra com o professor mestre Pedro Gimenez, que tem uma trajetória educacional invejável. Uma pessoa fantástica, um pedagogo, um professor universitário, um diretor de universidade que merece todo o nosso respeito e que estará conosco daqui a pouquinho no Plenário Educação pela Escola do Legislativo. E nós teremos uma palestra hoje sobre liderança. Eu aproveito, você que está nos acompanhando agora, por favor, sintonize a TV Câmara ou continue no Facebook, porque nós estaremos a partir das 5h30 da tarde com esta palestra do professor Pedro Gimenez. Professor Pedro Gimenez, gostaria de agradecer muito esta sua intervenção aqui no Rádio Câmara no ar e dizer da nossa satisfação, porque o professor Pedro Gimenez, eu vou falar isso na palestra também, vem até a Câmara, como outros professores dentro do projeto Plenário Educação, de forma benemérita, sem receber cachê, sem receber nenhum tipo de pagamento, está aqui se doando, doando seus conhecimentos para a comunidade. E nós temos que agradecer e muito esta oportunidade. Está chegando uma pergunta aqui. É, realmente, nesta resiliência aprendemos com os desafios do dia a dia e até descobrimos dons, crescemos e reinventamos muito mais. A Helene Farias está colocando aqui. Obrigado, Helene. Professor, considerações finais aqui na Rádio Câmara no ar, com também a nossa ouvinte ratificando o que o senhor está dizendo, ou seja, realmente é o momento que nós temos que avançar, né? Sim, e também é só o momento de a gente conseguir separar o joio do trigo, né? Porque nós percebemos os funcionários que realmente têm valor nesse momento, porque se doam mais do que normalmente se doavam e abrem mão de algumas coisas. A gente percebe os empresários que têm valor nesse momento, porque a gente percebe aquele empresário que ou eu ganho 100%, ou eu dimito todo mundo e vou embora. Esse tipo de empresário não contribui nada com o país, né? Já outros falam, não, não, eu vou ganhar menos, mas eu vou manter os empregos dos meus funcionários, eu vou manter porque nós vamos passar pela crise. Então, a gente conseguiu nesse momento, ou está conseguindo nesse momento, a Helene cita muito bem aí um termo bem utilizado, que é a resiliência, né? Ver quem realmente tem resiliência, quem realmente cai, mas não se dobra, né? Se levanta e se levanta forte. Então, nós temos acompanhado empresários realmente que merecem ser valorizados, que merecem realmente, pós pandemia, ter sucesso nas suas empresas, e vemos empresários que não servem para o Brasil, que não servem realmente porque no primeiro sinal eles não querem nem saber, eles não querem 98%, ou é 100%, ou é nada. E vemos também, da mesma forma, colaboradores que também merecem, pós pandemia, ser realmente homenageados, lembrados, porque se dedicaram, porque não pouparam esforços para manter a empresa, né? Eu tenho um amigo que tem restaurante, todo mundo do restaurante foi entregar, o pessoal da cozinha, quer dizer, todo mundo se doou, e isso é muito bom. Tem que ser recompensado pós pandemia, tem que ser recompensado. E tem os outros também que ficaram lá reclamando e achando que está tudo ruim, e esses também vão também sofrer as consequências disso, tá? Mas eu, como considerações finais, mais uma vez vou agradecer a oportunidade, porque é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom poder falar com as pessoas, mesmo a distância, muito legal, é um motivo de muita honra para mim, e muita alegria, tá? Sempre que quiser contar com a minha presença, é só me solicitar, eu estou à disposição. E falar de um tema tão importante como esse é extremamente importante, né, Anderson? Principalmente nesse momento, né? Então, você que está nos assistindo, olha, daqui a pouquinho, ó, agora são 16h52, daqui 40 minutos nós estaremos no ar com o professor Pedro Gimenez, e vamos, lógico, com essa palestra a respeito de liderança. Você quer conhecer um pouco mais sobre os conceitos de liderança? Como você pode ser líder? Então, sintonize a TV Câmara, a Rádio Câmara e as nossas mídias sociais. Daqui a pouquinho, 17h30, professor Pedro Gimenez, no Plenário Educação, com a Escola do Legislativo e a Câmara Municipal de Sorocaba. Em nome do nosso presidente da casa, vereador Cláudio Sorocaba, da mesa diretora e dos 20 vereadores e vereadoras, querido Pedro, gostaria de agradecer a sua presença e vamos lá para o plenário, que daqui a pouquinho tem Plenário Educação da Escola do Legislativo. Grande abraço, obrigado também, Rafael junto com a gente, Priscila Radighieri, a mulher forte do Rádio Sorocabano também, todos aqui reunidos. Grande abraço, até daqui a pouco. Termina aqui, Rádio Câmara no ar.